Na edição desta quinta-feira do jornal SBT Bragança, você vai conferir mais um envolvido na morte do vigilante foi identificado e preso pela polícia na noite desta quarta-feira aqui na cidade. Em Capanema, mulher tem cabeça esmagada por caminhão. Você vai saber todos os detalhes no nosso jornal. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia instalará aqui em Bragança um polo para cursos técnicos no município. E ainda, a raia é encontrada por urbanistas na praia de Ajuruteua. No esporte, boxeador bragantino com carreira nos Estados Unidos promove competição aqui no município. Essas e outras informações você confere a partir de agora no jornal SBT Bragança que já está entrando no ar. Vamos juntos!